Volodymyr Zelensky pediu a Joe Biden que permita que a Ucrânia realize ataques de longo alcance dentro da Rússia com armas fornecidas pelos Estados Unidos, e que ganhe um lugar na história ao fortalecer a Ucrânia antes de deixar o cargo. Zelensky havia destacado antes de sua viagem crucial para Washington, onde discursará na ONU que apresentaria um plano de vitória para acabar com a guerra. Sua visão para uma paz justa não foi tornada pública, não até neste momento. Zelensky disse que o plano da vitória envolveria realizar ataques profundos com mísseis ocidentais dentro da Rússia, algo que Londres e Washington recusaram até o momento. O Reino Unido indicou que está disposto a permitir que a Ucrânia use seus mísseis de cruzeiro britânicos Storm Shadow, mas a Casa Branca continua cética. O primeiro-ministro do Reino Unido, Kerry Sturmer, não conseguiu resolver a questão quando teve conversas privadas na semana passada com Biden em Washington. Zelensky confirmou que nenhuma luz verde foi dada, apesar de mísseis lobby de alto nível. Abre aspas para Zelensky, nem os Estados Unidos nem o Reino Unido nos permitiram usar essas armas no território da Rússia contra quaisquer alvos e a qualquer distância. Feche aspas. O Storm Shadow, o equivalente francês ao Scalp-G e o sistema Atkins dos Estados Unidos, não foram fornecidos nos números que precisamos, destacou Zelensky. Ele sugeriu que a relutância de parceiros internacionais poderia ser explicada pelo medo de escalada com Moscou. Uma análise que Kiev não compartilha em público. Questionado sobre como ele poderia persuadir Biden quando se encontrassem, Zelensky citou o fato de que o presidente havia no passado mudado a sua opinião após discussões difíceis. Alguns membros americanos de sua comitiva apoiaram os ataques, o que já é uma conquista. Zelensky acrescentou, abre aspas, Biden pode fortalecer a Ucrânia e tomar decisões importantes para que a Ucrânia se torne mais forte e proteja sua independência enquanto ele for presidente dos Estados Unidos. Acho que é uma missão histórica, afinal. Feche aspas. Além de se encontrar com Biden e Harris, Zelensky disse que muito provavelmente teria uma reunião com Donald Trump na quinta ou sexta-feira. Zelensky disse que nossas equipes estão em contato. O principal é termos tempos juntos. Não vou olhar para o futuro, mas acho que será importante para nós dois. Foi o que afirmou Zelensky aos repórteres. O companheiro de chapa de Trump, J.D. Vance, disse que uma futura administração republicana prevê um acordo amigável a Moscou, que veria a Rússia manter o território que ela ocupa atualmente. A Ucrânia seria então proibida de se juntar à OTAN com a guerra congelada ao longo de uma linha de demarcação. Aí que entram as questões. Zelensky descreveu a incursão da Ucrânia no mês passado na região de Kursk, na Rússia, como um grande sucesso, sugerindo que ela poderia se tornar parte de futuras negociações. Ele disse que a operação impediu Moscou de lançar seu próprio ataque na província de Sami, no norte da Ucrânia. O inimigo foi forçado a realocar 42 mil tropas de outras partes da linha de frente, destacou Zelensky. Outro ponto do plano ucraniano para a vitória e fim desse conflito de mais de dois anos e meio, além de usar armas e longo alcance contra a Rússia, é entrar de vez para a OTAN. Um convite para se juntar à OTAN faz parte do chamado plano de vitória da Ucrânia. Foi o que confirmou o chefe de gabinete presidencial Andrew Yermack em relatórios vazados para repórteres, enquanto Zelensky segue sua viagem nos Estados Unidos, que deve discursar na Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova Iorque. A sua importância diária no meu canal é extremamente importante, visto que estamos enfrentando diversas restrições por parte do YouTube em todas as plataformas digitais. Por isso eu criei um novo canal, o Analytics, onde posto vídeos que ainda não são censurados e não tem o engajamento retirado. Então se inscreva e ative as notificações no novo canal, o Analytics. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky deve apresentar oficialmente, então, um plano para a vitória na guerra ao presidente americano Joe Biden, durante a sua visita marcada para esta semana nos Estados Unidos. O plano, cujos detalhes Zelensky até agora reteve publicamente, parece ser um grande empurrão do líder ucraniano para tentar persuadir Washington e outros aliados a fornecer mais e mais ajuda ao seu país em um esforço para forçar Moscou a encerrar o conflito em termos aceitáveis para Kiev. Autoridades ucranianas sugeriram que a Rússia poderia eventualmente ser convidada para uma cúpula para discutir uma resolução para o conflito sob o novo plano. O convite da Ucrânia à OTAN faz parte desse plano de vitória. Foi o que vazou o assessor direto de Zelensky e Ermak e, de acordo com a mídia ucraniana, a Ucrânia solicitará adesão a OTAN dentro de alguns meses, e não em anos, embora isso não tenha sido oficialmente confirmado por Kiev. Ermak disse que o plano de Zelensky contém uma visão clara das medidas que devem ser tomadas para garantir uma paz justa e duradoura, acrescentando que contém termos diplomáticos e militares secretos. Ermak disse que a Ucrânia deve ter a vantagem tática no campo de batalha, para que Moscou pare sua guerra. Apesar de parar os avanços russos na maioria das ereções, Ermak disse que as forças ucranianas ainda não tinham recursos e tecnologias suficientes para produzir tudo o que precisa. No entanto, não destacou os avanços da Rússia na região de Pokrovsk e também de Voledar, que está muito avançado e provavelmente deve tombar a cidade de Voledar nos próximos dias. A Ucrânia está pedindo a seus aliados que aumentem e acelerem a entrega de pacotes de ajuda militar, incluindo drones, sistemas de longo alcance e projéteis de artilharia. Após a invasão em larga escala da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022, Volodymyr Zelensky pediu que seu país fosse admitido na OTAN, aliança defensiva de 32 membros, o mais rápido possível. James Stoltenberg, o secretário-geral da OTAN, que deve encerrar o seu mandato até o final deste ano, disse que a adesão da Ucrânia à OTAN não é uma questão de se, mas de quando, embora tenha dito que a Ucrânia não se tornaria membro durante a guerra com a Rússia. Faça como os nossos membros do Clube dos Canais e se torne um membro legítimo do canal e me ajude a continuar o trabalho aqui no YouTube, mesmo diante de tantas restrições. Basta clicar no botão seja membro para você assistir aos vídeos antes de todos e ter seus comentários destacados em cada vídeo.